Muitas atividades, vamos falar um pouquinho mais sobre o continente africano. Hoje, pessoal, eu prometo que nós encerramos o continente africano, as questões físicas do continente africano e nós começamos depois nas outras aulas, nós vamos ver a utilização dos recursos naturais do continente africano e nós já vamos entendendo um pouquinho do processo de colonização do continente africano e nós já vamos falando inúmeras e inúmeras coisas sobre o continente africano. Mas os aspectos físicos do continente africano, no dia de hoje, são esses. Vamos falar então um pouquinho sobre isso, nós vamos falar sobre o clima e a vegetação do continente lá na página 121. Eu quero que vocês abram lá a página 121, vou esperar vocês. Abrir, tá? Muito bem, muito obrigado por terem, por terem, abram lá, né? Vou esperar vocês abrirem, abrir, tá? Agora que vocês terminaram de abrir, vocês peguem o livro e prestem atenção que eu estou falando que é muito importante. Vamos falar sobre o clima e a vegetação. Nós já falamos isso no continente americano, eu volto a repetir, pelo amor de Deus, pequeno gafanhoto, anote isso, tá? A vegetação está relacionada com o clima. Pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, anotem isso aí para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Isso precisa estar muito bem claro. Vocês conseguem entender e compreender? Muito bem. Então vamos lá. Tirando essa parte aí que a vegetação está relacionada com o clima diretamente, que eu já venho falando com vocês várias vezes, vários momentos e várias circunstâncias, vamos falar o que nós precisamos falar realmente sobre o clima e a vegetação do continente. Eu sou o Lucas Tagliari e estou aqui para mais uma aula sobre o clima e vegetação do continente africano. Vocês estavam esperando a vinheta, não vai aparecer vinheta. Pronto, a vinheta sou eu mesmo. Vamos lá. Pequeno gafanhoto, olha o mapa que está aparecendo aqui ao lado, tá? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Clima do continente africano. Esse mapa aí está mostrando o clima do continente africano. Eu tenho alguns tipos de clima, por exemplo, eu tenho em vermelho, aqui ó, já foi em nota do sertão, vamos lá. Deixa eu achar aqui, esse aqui. Ah, como eu não pago, né? Muito bem. É, ó, eu tenho aqui em vermelho. Deus do céu, gente do céu e da terra, proclama a vossa glória. Preto aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó, essa parte em vermelho, toda aqui que eu tenho, o clima equatorial, tá? Eu tenho essa região aqui, o clima tropical. Lembra que eu vim abordando para vocês semana passada a respeito dos rios e tudo mais do continente africano? Eu tenho em Amarelo, região de desertos, né? Eu tenho em Branco, eu estou falando do semiárido, eu estou falando de uma região aqui, ó, temperado, ó, aqui, mediterrâneo, e aqui eu tenho uma outra região de mediterrâneo e mediterrâneo, e eu tenho aqui, esse verde aqui, o temperado. Lembrem que é o temperado, senhoras e senhores? É aquilo que nós chamamos das quatro estações bem definidas no nosso conceito aqui, tá? O nosso conceito, quando nós abordamos a região do temperado, nós entendemos que o clima temperado são as quatro estações bem definidas. Quando, então, eu estou falando do clima, se vocês olharem nesse mapa, ao lado, nós temos o clima, eu vou trazer para vocês, eu vou diminuir o ploft, tá? Aqui eu tenho a vegetação original do continente africano. Eu quero que vocês associem os dois mapas e falem. Eu sei que é chato, eu sei que é extremamente insuportável, tá falando que um tá relacionado com o outro, mas eu preciso, pequeno, que você associe, que você lembre isso. Isso é muito importante. Olhem, então, se vocês estão vendo aí esses dois mapas, vamos só relacionar um único clima. Peguem o clima equatorial, que aqui no mapa é em vermelho, esse mapa aqui em vermelho. Eu quero que vocês peguem a vegetação desse continente, desse outro mapa. África, vegetação original. Que tipo de vegetação tem? Floresta equatorial. Os dois não estão relacionados, os dois não estão associados. É isso que eu estou falando para você, meu pequeno gafanhoto. É isso que eu quero que você faça, associação. Com isso, eu tenho uma imagem muito específica, mostrando, aqui ao lado, um exemplo de uma floresta equatorial, que é muito semelhante, é muito semelhante ao quê? Exatamente isso, muito bem lembrado. A floresta amazônica. Então, se você olhar isso aqui, a floresta equatorial do Congo, tá? Então, ó, a floresta equatorial, floresta equatorial do Congo, é, vamos dizer, igual a floresta amazônica. Ou seja, porque elas estão na mesma região, pessoal, elas estão na mesma latitude, elas estão na região do... equatorial. Tá? E elas sofrem influências do quê? Marítimas, né? As correntes marítimas conseguem trazer umidade, as correntes marítimas, olha aqui, nessa região, elas estão fazendo essa volta aqui, elas estão indo para cá. Então, traz a umidade, a umidade faz com que chuva, chuva no telhado, né? Então, a floresta consegue se desenvolver. É isso que está acontecendo, meu pequeno gafanhoto, tá bom? Eu já cansei de mostrar as imagens e para vocês relacionarem, vocês não esquecerem, tá? Ó, Tarzan, né? O filme é gravado, o enredo é passado, tá? Na floresta equatorial do Congo, justamente quando eu falo do gorila, né? Aí, um outro tipo de vegetação muito específico do continente africano, que eu quero mostrar para vocês aqui, é aquela, é um que nós conhecemos muito bem, que é muitos, que todos nós vemos em documentários, quando passa do continente africano, onde mora o leão, né? Onde eu tenho esse bicho muito bravo, que é a região da savana, a região da savana está em uma região tipicamente pessoal, tropical, tá? Olhem a savana aqui, eu estou tendo uma, eu quero, estou mostrando para vocês a vegetação da savana. A savana, ela está relacionada com clima tropical, né? Então, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, toda uma região, por exemplo, né? De savana e tudo mais. Ao mesmo tempo, eu estou falando de região de clima tropical, certo? A savana e o estepe, pessoal, eles não têm muita diferença, existe a diferença, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é relacionado basicamente a savana, que é isso aqui, ó, essa vegetação que está relacionada ao filme, o rei leão passa-se na savana africana, é onde os leões estão, vocês não vão encontrar leão na floresta equatorial do Congo, vocês vão encontrar gorila, vocês vão encontrar leão, se vocês quiserem ver leão, vocês vão encontrar na savana africana, tá? Então, essas são algumas características que acontecem quando eu estou falando da vegetação no continente africano. A vegetação no continente africano faz com que, em épocas do ano onde não existe a chuva, como é o clima tropical nessa região, aconteça isso aqui, ó. Os guinus, que nós estamos vendo aí, eles realizam movimentos migratórios, eles atravessam rios, tá? Esse rio é o rio Zambese, que nós vimos lá na aula passada, de semana passada, tá? Eles atravessam os crocodilos, os danadinhos, aqui, ó, o crocodilo aqui em cima, fazendo cócega nele, tá? Tá fazendo o quê? Só esperando para fazer aquela bocanhada legal, né? Então, pessoal, acontece justamente o quê? Esses movimentos migratórios, os animais, eles vão subindo a margem dos rios, eu quero que vocês observem aqui, ó, ao subir na margem dos rios, nós vamos tendo problemas principalmente relacionados à erosão, os rios vão se desgastando, a paisagem vai se modificando devido a esse fenômeno migratório de animais natural, tá? Esse fenômeno é natural, esse fenômeno de migração. Uma outra característica, quando nós estamos falando das regiões do continente africano, são as regiões de deserto, tá? Quero falar um pouquinho especificamente das regiões de deserto do continente africano. Vamos falar, então, vai aparecer uns retângulos aí para vocês. Primeiro retângulo que apareceu, nós estamos falando do grande deserto. do Saara. O outro deserto que nós vamos falar, que vai aparecer aqui embaixo, é o deserto do Kalahari. Então, eu estou falando de dois grandes desertos existentes, que é o deserto do Saara e o deserto do Kalahari. Pessoal, o deserto do Saara e o deserto do Kalahari, eles apresentam algumas diferenças. O deserto do Saara, ele é mais seco ainda, chove bem menos do que o deserto do Kalahari, tá? Então, aqui vocês estão vendo, essa é a imagem tipicamente, quando nós associamos ao deserto do Saara, tá? As mitos do escorpião-rei, das múmias dos antigos egípcios, dos faraós, onde escavavam as múmias e tudo mais, eu recomendo vocês assistirem, tá? Dois filmes, tem na Netflix, é a múmia e o retorno da múmia. Eu recomendo vocês assistirem esses dois aí, é o retorno da múmia do escorpião-rei, não é uma múmia que saiu aí com 2016, 2017, são múmias mais antigas lá do ano de 1999, 2000, 2001, nesse sentido, tá? E eu tenho outra imagem aqui, que eu estou falando do deserto do Kalahari. Então, eu quero que vocês observem e vocês notem a diferença desses dois desertos. Aqui, eu ainda tenho um pouco mais, não muita coisa, umidade do que aqui. Então, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos umidade ainda, praticamente nada. É uma região aqui, se vocês estão observando no mapa, ó, é uma região praticamente sem vida. As pessoas que sobrevivem e precisam fazer retiradas de águas de poços e tudo mais, tá? Pra fechar essa parte aqui, eu tenho ainda uma região do Mediterrâneo, é essa parte aqui, ó. Observem aqui comigo no mapa, ó. Aqui eu tenho uma região do Mediterrâneo, outra região do Mediterrâneo e outra região do Mediterrâneo. Pessoal, o Mediterrâneo é uma região que não chove também, tá? É uma região de pouca umidade, porém, o clima não é tão quente, é um clima um pouco mais frio, propício para a produção de oliveiras. Isso aqui é uma oliveira. Não sei se vocês conhecem o fruto da oliveira, mas eu vou falar o nome do fruto da oliveira, vocês já vão ter ouvido falar, é azeitona, tá? Então eu tenho aqui, ó, o fruto da oliveira. Azeitona, propício para a produção de azeitona e para a produção de uva. A região do Chile produz os melhores vinhos do planeta Terra, assim como essa região da Europa, aqui em cima, prestem atenção no mapa, porque eu estou falando do clima Mediterrâneo. O clima Mediterrâneo, ele é propício para a produção vinícola e de azeitonas. E para fechar, eu estou mostrando para vocês aqui, ó, cinco climogramas. Esses climogramas aqui, pessoal, eles estão falando justamente das diferenças dos tipos climáticos. Por exemplo, olhem aqui, ó, clima equatorial. Então eu sei que supostamente aqui é um período de seca, mas eu tenho bastante chuva o ano todo, né? Região, clima tropical. Ó, ó o clima tropical deles aqui, ó. Inverno, né, por exemplo, aqui na Nigéria, eu tenho uma época que chove, verão chuvoso, inverno seco. Eu tenho aqui, ó, a diferença. Olhem aqui, por exemplo, o clima semiárido. Mas olhem a chuva, 240 milímetros o mês que chove mais. Olhem o Cairo, Egito, árido, deserto do Saara, pouca chuva, temperatura alta. Olhem o clima Mediterrâneo que eu estou falando para vocês, ó. Chuvas de máximo 140 milímetros, temperaturas muito amenas, entre 10 e 20 graus. Tá bom, pessoal? É essa a diferença que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, abraço, boa semana, fiquem bem, se cuidem. Um beijo, um queijo. Música 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 Música